Oi, oi, mulher! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu sempre compartilho com vocês, né, às segunda-feira, tudo o que rola por aqui com a questão da obra da cozinha, tá? Eu vou explicar aqui já no comecinho do vídeo porque eu sei que surgem muitas perguntas. A gente está fazendo a obra aos poucos porque o pedreiro já estava com outra obra, então ele vem sempre aos finais de semana. Então, por isso que está demorando um pouquinho, mas já estamos com o processo já bem adiantado aqui. Vou mostrar para vocês tudo o que a gente conseguiu fazer hoje, tá bom? Então, eu vou dividindo aí até o decorrer do dia, quando ele for embora, mostrando tudo para vocês, tá? Ó, ele já deu início, tá? Em fechar ali, né, a parte desse amadeirado que a gente botou aqui, né, que eu achei que ficou legal. E já colocou umas pisas ali também, olha. Tá vendo? Na parede. Gente, está um caos, tá? Desculpem a bagunça, tá bom? E aí, está assim, desse jeito. Ó, para cá ele já completou tudinho. Então, só falta mesmo a parte de dentro agora, né, dali. E aí, ele já adiantou bastante coisas. Então, está faltando bem pouca coisa mesmo para a gente terminar. E assim, né, enquanto não termina, gente, literalmente a casa fica um caos, uma bagunça total, né? Mas, gente, eu confesso a vocês que estou com o meu coração super grato. Estou muito feliz de estar conseguindo fazer a abrinha, de estar indo tudo direitinho. Na quarta-feira, o rapaz vem aqui para medir as nossas bancadas. Então, assim, já estou super empolgada também, porque agora eu sei que está mais perto do que nunca de terminar tudo. Né, está com sombra aqui dentro, deixou alguém aqui para fora. Estou mais perto do que nunca de terminar tudo, né? E isso é muito bom, tá? Por aqui, gente, eu não limpei nada de casa, porque no dia que o Pedro veio, eu não consigo limpar nada de casa. Se ele for embora um pouquinho mais cedo hoje, eu vou fazer algumas coisinhas. Se não, gente, não tem problema. Amanhã, no dia seguinte, eu faço tudo, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, que eu já fiz até o almoço, tá? Que foda, e queria mostrar para vocês uma comprinha, gente, que eu fiz, Mara, que chegou da Shopee, e eu achei demais, gente. Achei a coisa mais linda. Para hoje, já cozinhei até feijão, botei no potinho que vai esfriar. Fiz saladinha, olha. Fiz uma carninha de porco, gente, olha que linda. Com batata, tem feijãozinho já temperado e arroz na panela elétrica. E aí, gente, o que eu comprei, uma comprinha que eu fiz aqui em casa, foi essa chaleira, a coisa mais linda. Fiquei apaixonada, gente, olha. E ela é grandona, sabe? E tem de várias cores. Eu comprei na Shopee, vou deixar o link aqui para vocês também, se vocês quiserem adquirir, né? E vale muito a pena, gente. A loja é super atenciosa, me tratou tão bem, eu mandei mensagem para eles no WhatsApp e eles responderam tudo. Tipo, eu amei. E aí, eu comprei essa comprinha aqui, que eu achei mais linda, deste mundo, e já esnaugurei, porque comigo não tem essa. Que, na verdade, eu comprei essa chaleira para deixar aqui fora mesmo. Por quê, gente? Porque ela, fogão de indução, ela não serve. E fogão daqui de dentro vai ser um fogão de indução, tá? Eu vou continuar com o meu cooktop, mas vou deixar ele aqui fora. Então, para a gás, eu comprei essa. Porque aquela outra chaleira, que tem o apito, eu comprei também na Shopee. Mas, gente, ela esquenta muito a mão e ela até quebrou. Assim, a qualidade dela não é boa, é péssima, tá? Ela foi muito parada. Se eu não me engano, eu paguei R$28,99, mas assim, não vale, tá? Eu usei quanto deu. Ela ainda está aqui, mas eu vou me desfazer dela também. Porque, além de ela esquentar a mão, ela quebra e é de péssima qualidade. Ó, para vocês terem uma ideia de tanto que ela esquenta. Ela até derreteu ali o plástico daqui, ó. E aí, como ela tinha ficado ruim, o Renato foi lá e prendeu com um ganchinho. Então, ou seja, ela já estava até perigosa, né? Então, eu falei, quer saber? Não vou me vestir mais numa chaleira assim só por beleza, não. Porque ela era muito bonita, né? Mas aqui, não presta. E agora essa daqui, eu já acho que vai suprir muito as minhas necessidades. E agora que já almoçamos, eu vou aproveitar que o pedreiro não está aqui e vou lavar essa louça. Vou deixar também aqui a pielinha, porque quando ele voltar de novo, eu fico esse bando de louça aqui. Mas aqui não tem muito, né? Só tem a louça do almoço mesmo. Ó, tem esse tanto aqui que eu já organizei. E queria saber quem é do outro lado, né? Tá levando aquela dica séria, né? De passar, ó. Desengordurante nas louças antes de lavar. Que facilita muito, gente. É uma dica bem mara, né? Sempre falo isso pra vocês. Desengordurante nas louças. Desengordurante nas louças. Bom gente, finalzinho da tarde agora Eu tava lavando a louça junto com vocês Mas o Pedro chegou e eu acabei aprendendo de filmar Porque não tem condições de filmar A pessoa que as vezes não tá acostumada a aparecer com as câmeras Como é que se fala? A pessoa pública Hoje sou eu, então eu não ia filmar ele Que talvez ele podia não curtir, né? Como ele também mora aqui no meu bairro, talvez ele não sentiria vontade Enfim, vou mostrar pra vocês tudo o que ele fez hoje Pra vocês verem as atualizações Falta muito pouco, gente Pra finalizar, então O que vai ficar faltando depois disso aqui, né? São apenas detalhes E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas aqui O Renato também ficou de falar pra vocês Casas fiquem com dúvida, né? Porque eu vi muita gente comentando Inclusive vou tirar algumas dúvidas aqui hoje No último vídeo das atualizações que eu vi vocês perguntando Ó, gente Ele já fechou essa parte aqui todinha Como vocês tinham visto no último vídeo, né? Até mostrei pra vocês no começo E aí pra cá, olha Ele também fechou Que é aquele piso amadeirado Que é o mesmo dali, né? Que é o piso amadeirado Inclusive, gente, tá com essas madeiras aqui, olha Por conta da finalização, ó Só de vocês olharem assim Eu já acho que ficou lindo Do modelo mesmo que eu imaginei Como se fosse mesmo uma viga, né? De madeira aqui Por enquanto, vocês estão vendo ali a emenda Porque ainda não foi rejuntada Mas depois que rejuntar Vai ficar imperceptível mesmo Pra vocês aqui a olho, tá bom? E aí ficou bem bonito Tá um pouquinho escuro aqui Porque a luz tá queimada na sala Mas tá dando pra vocês terem uma noção, né? De como que ficou Então ele fez isso aqui tudo Arrematou esse pedaço aqui também, olha Da porta Que eu também achei que ficou bem legal E aí, ó Ele fechou também essa parte aqui também com piso E deixou, né? O buraquinho do pendente Que o Renato vai instalar depois Pra mim aqui Eu também vou filmar pra vocês Quando ele for colocar E aí, tá faltando então Só essa parte aqui Essa parte aqui de baixo Esse cantinho E debaixo da pia E a pergunta de vocês foi o seguinte Perguntando sobre aquela parte ali de baixo E aí eu vou deixar o Renato explicar pra vocês Porque eu acho que ele explica melhor do que eu Gente, eu vou explicar pra vocês Como é que vai ficar ali Porque ali vai ser debaixo da bancada Então o piso não interfere, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó Essa parte ali Ela vai ficar toda em branco, tá? Vai ficar toda em branco Porque ela vai ficar debaixo da bancada Tá? Aí estão explicando pra vocês Porque o amadeirado vai parar ali Porque vai ter a bancada Então Da bancada pra baixo Não vai aparecer Aí por isso que vai botar o piso todo branco Seguindo essa parede aqui, ó Aí vai vir todo branco ele aqui Tá, gente? Só pra explicar pra vocês E eu, gente Sempre tenho lido os comentários de vocês Eu tô olhando as dicas E eu acho muito legal E aí tem uma pergunta Que é insistente Na maioria dos vídeos aqui Então eu acho que vai ficar legal Se eu falar nesse vídeo aqui Porque aí já fica salvo, né? Que é Laís, você vai fazer móveis planejados? E, gente A minha intenção hoje não é essa Porque como aconteceu aquilo tudo com cupim Eu realmente não quero perder Os armários de novo A não ser que realmente Tenha alguma empresa Que goste do meu conteúdo E que querem me patrocinar Porque fora isso, gente Literalmente eu não vou pagar móveis planejados, tá? A única coisa que eu tenho vontade de fazer Que vai ser projetado Que eu pensei na minha cabeça Vai ser só uma torre quente Porque a minha intenção hoje Não é fazer móveis planejados E sim um armário de blindex, tá? Eu vou botar a bancada E vou fechar com blindex, sabe? Aquele modelo mais simples A única coisa que eu vou mexer É nos detalhes que são no puxador O Renata vai ver se consegue fazer Umas prateleiras embaixo de vitro Ou de bancada também Do mesmo material da bancada de porcelanato A gente vai ver na hora do orçamento Como eu disse pra vocês O rapaz ficou de vir na quarta-feira Pra dar o orçamento pra gente Então a gente só vai saber mesmo Se vai fazer as prateleiras de porcelanato No dia Ou se vai fazer de vidro A gente vai fazer O que vai ficar mais em conta Porque também As bancadas, gente Embaixo, né? As prateleiras não vai aparecer Porque ali vai ser tudo Blindex, né? Fechado de blindex Entendeu? E aí eu vou explicar pra vocês Mais uma vez Pra vocês entenderem melhor Ó, como o Renato disse Que ali é o final do piso Olha Então vai terminar ali Fala, filho Pode se aproximar mais Pra mostrar Que a bancada é esse tamanho A bancada vai pegar daqui Aqui Então daqui pra baixo Vai ficar fechado É, isso Entendeu? E aí por isso que vocês vão ver O piso de outra cor aqui Porque não vai aparecer Não vai aparecer o piso A bancada vai pegar aqui Aí vai fechar tudinho Aí não vai pegar isso aqui Foi assim pra botar o piso em branco Isso E aí o que acontece? E esse destaque aqui amadeirado Foi justamente porque eu pensei no seguinte Eu quero comprar uma coifa Pra colocar aqui Como eu mencionei pra vocês Acho que em algum vídeo eu falei Que o fogão daqui de dentro Vai ser de indução Então, gente Eu pensei em fazer aquela bancada Bem comprida aqui Olha, até o final No máximo que eu vou colocar aqui São dois armários aéreos Que eu vi também Que é aqueles Modulados Sabe que você compra Já instala Não é um investimento muito alto E umas prateleiras Aí desse lado aqui Vai ser onde vai ficar A minha geladeira Então Aonde vai ficar aqui a geladeira Eu vou pedir pra fazer Uma caixa pra geladeira E aqui uma torre quente Pra colocar o meu uso elétrico Que é Micro-ondas Esse forno Porque como vai ser de vidro aqui Eu acho Que não tem como encaixar O forno aqui dentro Então aqui vai ficar só de vidro Aí aqui Os armários aéreos Dois armários aéreos A prateleira A coifa E aqui pra baixo Olha Também de vidro E aí a gente vai trocar Todas as bancadas Pra ficar de acordo Aqui com a nova cozinha E aí eu também gostei De uma dica Muito legal Que uma seguidora comentou Laís coloca LED Esse murinho aqui Esse murinho aqui Quando eu fiz A intenção era realmente Colocar Uns banquetas aqui embaixo Na época eu cheguei a comprar Mas as pernas não davam Porque não ficava legal Então se fizer esse pedacinho aqui Um pouquinho maior pra cá Igual eu mostrei As banquetas vão conseguir entrar E a gente vai conseguir sentar normalmente Pra fazer refeições rápidas Receber a família Entendeu? Então aí eu vou puxar um pouquinho mais Pra cá mesmo Essa bancada Que aí vai se tornar a península Como vocês disse Entendeu? E aí ficou desse jeito Gente Essas atualizações reais De tudo que aconteceu aqui na obra Então acredito eu Que o próximo vídeo Será o vídeo realmente Com a cozinha toda pronta E aí a gente vai iniciar Uma nova fase Que é a fase de Correr atrás dos blindex Da bancada Da janela E partir pra decoração Tá bom? E aí a parte dos armários aéreos E do que eu falei Que seria planejado Vai ser sempre aos poucos Tá gente? Gradativamente Um pouco de cada Eu vou fazer E sempre vou compartilhando Com vocês Tá bom? Então o vídeo de hoje foi esse Se você ficou com alguma dúvida Tem alguma sugestão Pra me dar aqui Já deixa nos comentários Porque eu leio de todo mundo Tá gente? Eu peço um pouco de desculpa Pela minha ausência Porque assim gente Tá muito corrido pra mim E hoje no final de semana Eu tento um pouco Aproveitar com as crianças E com o Renato E acabo não carregando o telefone Porque quem grava Assim todos os dias Uma hora gente A gente enjoa De ficar com o telefone na mão Sabe? Mas assim Eu tento gravar tudo pra vocês Em tempo real E aí deixa sua sugestão Seu comentário Tá bom? Fico muito feliz De ler os comentários de vocês Com carinho Às vezes eu não consigo responder todas Mas eu sempre tiro uma horinha do meu dia Pra tentar curtir Deixar um coraçãozinho Tá bom? Então olha Um beijo mulher Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau